E chegou ao final a espera, eu sei que você estava ansioso porque eu também estava, e hoje é dia da gente fazer a nossa estreia na GSC, que é uma Liga de Draft Internacional. Logo depois da vinheta eu mostro pra você como foi o nosso processo de team building, e na sequência eu mostro a partida que foi feita contra o Winda, que é um jogador lá do Reino Unido. Tá afim de dar uma olhada? Então segura aí que daqui a pouquinho eu já volto te mostrando tudo isso. Olá, eu sou o BRT, treinador do Blue Flames Pokémon Club, e hoje... É hoje! É hoje que a gente vai estrear na GSC, e eu estou muito animado. Essa é a Liga Internacional, que eu havia comentado com vocês lá nos últimos capítulos da OpenBR League, então estamos aqui pra enfrentar o Winda, que é um jogador lá do Reino Unido, jogador muito bom, inclusive teve bons desempenhos nas temporadas anteriores pelo que eu pude pesquisar sobre o jogador. O time dele já está aqui abaixo, a gente já vai falar um pouquinho do time dele. Aqui ao lado está o nosso time, nós também vamos entrar no detalhe do que eu pensei de cada um desses Pokémon para enfrentá-lo. E, bom, antes da gente começar a falar da equipe e também sobre o time do Winda, eu queria dizer pra você que esse já é o segundo capítulo dessa série, então se você não viu o que é a GSC, eu recomendo que você dê uma olhada no primeiro capítulo onde eu expliquei todo o regulamento e também falei sobre o nosso time. Então eu acho que é bem importante você saber quais eram as peças que a gente tinha à disposição para montar o time que você vai ver daqui a pouco na parte de team building, né? Então isso é bem legal. E, bom, eu já vou abrindo aqui, então, expandindo, na verdade, o team building para ficar mais fácil de vocês enxergarem. E enquanto vocês já estão dando uma olhada na nossa primeira peça para essa primeira semana, na verdade, da GSC, eu vou agradecendo a todo mundo que tem ajudado aí na nossa campanha, na nossa campanha no Catarse. Então, se você quer ajudar o canal e ainda não o fez, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Lá tem várias recompensas para quem ajudar o canal. E se você só quiser dar uma força porque você gosta pra caramba do conteúdo, a gente também criou um Pix específico aqui para o canal, então também está na descrição e no primeiro comentário fixado. Eu agradeço demais a força que eu tenho recebido de todos vocês, beleza? Bom, vamos lá, então. Primeiro Pokémon da nossa equipe, temos o Fafnir, que é o nosso Kyureen. Vocês veem que eu optei por um set rápido, porém sem abrir mão do Bulky. É um set com Protect, Substitute, Roost e Ice Beam. É um set que consegue estaliar o oponente, consegue fazer com que ele gaste mais PPs do que ele normalmente precisaria. E é isso onde eu queria chegar. Porque uma vez que a gente consiga fazer esse processo de stall, clica Roost, Protect, Sub e tudo mais, o Ice Beam continua causando um dano legal, considerando obviamente que a gente tem 100 investimentos, 296 de Special Attack, mais Stab, ainda vai continuar doendo na maioria dos Pokémon, mas na realidade o intuito é realmente esse Sub, esse Roost, o Protect para tentar estaliar. E a ideia é essa, de fato. Esse set de Kyureen é um pouquinho mais voltado para isso. Com relação ao Spread, eu coloquei Speed para ele passar Flygon Modest e Rotten Wash Tímid. Então com essa Spread, com os 300, ele já passa ambos. 299 do Flygon e 298 do Rotten Wash. Aí a gente tem Bulky suficiente para tancar um Moon Blast de Jance Tímid, de Mega Jance Tímid. Então isso é uma coisa legal também, porque o Ice Beam vai causar um bom dano na Mega Jance, isso é bem importante de ser dito. Então a gente tancar isso é muito legal. E a gente tem aí o resto dos pontos em defesa, porque eu gostaria de tentar, era bem provável que acontecesse, mas eu gostaria de tentar que o nosso Sub não fosse quebrado para nenhum Fall Play, possivelmente advindo do Ambrian, que está aqui embaixo no time do Winda. Inclusive a gente nem falou muito do time dele. Eu vou falar do nosso time primeiro, na sequência eu dou uma pincelada sobre o time dele, só para não perder o ritmo que a gente já começou a falar do nosso time. Então basicamente é isso que a gente tem do time, do time não, do Fafnir, que é o nosso Kyuren. 7 mais defesa. Vamos para o próximo integrante da nossa equipe, que é o Silvio Alexandros. E vocês estão vendo que é um set que pode ser um belo de um ponto de interrogação que você vê ao contrário por causa da câmera, mas enfim. O que acontece é, esse é um set que eu queria que funcionasse de duas formas diferentes, dependendo da situação em que o jogo se apresentasse para mim. Primeiro, fazendo os pivôs com parting shot, o caminho natural que esse Pokémon funcionaria, na minha opinião. E segunda forma seria daí um setup sweeper mesmo, com Swords Dance, Flame Shard para ganhar Speed, e daí bater forte com Flame Shard e Return. Na minha cabeça, a maioria dos cenários disponíveis contra o time do Winda seria o set mais defensivo, então eu optei por trazer Darkinium Z nesse Pokémon, porque ao clicar Zipar in Shot, o Pokémon que entrar no lugar dele, que der lugar a ele e que ele der lugar no campo, recupera o seu HP plenamente. Então é isso que eu estava pensando, de repente recuperar um dos Pokémon que a gente vai ver mais para frente. Em alguns casos o Kyuren, mas eu acho que principalmente o próximo integrante da nossa equipe, que vocês já viram aí, é a Dioneia. Eu acho que ela é uma das que mais necessita desse suporte, assim como o Thor, que são os Pokémon que não têm uma forma tão sólida de recuperação, os demais de fato o têm, então trazer esses Pokémon de volta para a partida seria interessante. Com relação às Spreads, da Spread na verdade, eu coloquei Max Speed para pelo menos Speed Tie com o Darmanitan, que é um Pokémon muito perigoso para a nossa equipe, vocês vão ver que eu tenho bastante coisa para a Darmanitan nessa nossa construção, mas de qualquer forma, Max Speed para pelo menos Speed Tie com o Darmanitan, que não seja Scarf, então Max Speed. Eu coloquei ataque suficiente para dar 2-hit KO em Ferrotorne, Bold Max Death após um Swords Dance, para vocês verem como o Ferrotorne é Broken, quatro vezes super efetivo e eu preciso de um SD para dar 2-hit KO. Vai vendo. E basicamente é isso, e aí eu conseguiria dar também o 1-hit KO em Max HP Tornados Terian, a gente conseguiria dar 1-hit KO com Return após um Swords Dance, então essa também é um outro cálculo que eu fiz durante os cálculos de EVs, e aí depois eu coloquei o resto tudinho em HP, porque eu achei que não faria muito sentido eu investir em outra coisa, e eu gostaria de, de repente, ganhar um pouquinho mais de bulk e até blefar, dependendo do dano que eu tomasse, para o meu oponente pensar, opa, ele tem bastante bulk, então talvez ele me vê pivoteando, e vê o bulk e ele falar, não é ofensivo, e aí a gente pega ele na curva, não acho que vai acontecer, mas vai que, né? E é o que temos para falar do Silva e Santos, então vamos para o próximo integrante, que é a nossa Dioneia, e esse aqui é o set do Blef Supremo, cara, é isso que eu estava pensando quando eu construí essa equipe, e principalmente a Dioneia, vocês estão vendo que ela é um set de Choice Specs com Calm Mind, vocês devem estar falando, mano, o que você está fazendo, o que você está consumindo, que está difícil, hein? E pois é, cara, a ideia aqui é exatamente essa, esses dois itens combinados, podem funcionar da seguinte forma, eu entro na cara de algum Pokémon que eu setuparia normalmente, entro, clico no Calm Mind, o Titar, mas você está preso no Calm Mind, por que você vai fazer isso? Pelo seguinte, a entrada dele para a Tapu Fini ser tupada, é o Ferrotorne, ele vai entrar, aí eu tiro, entro o Scissor, porque o Ferrotorne não toca o Scissor mesmo, e na próxima vez que a Tapu Fini entrar em campo, é certeza que ele vai entrar com o Ferrotorne, na hora que ele entrar com o Ferrotorne, ele clica o trick, na troca, passa o Choice Specs para ele, ele fica preso, e o Ferrotorne preso em um movimento, é praticamente inútil, e essa foi a minha ideia, essa era a intenção desse set de trick com o Choice Specs, era realmente tentar fazer isso funcionar, e eu quero que você já coloque aí nos comentários, você acha que isso vai funcionar? Ou será que eu estou dando uma de Professor Pardal aqui? Na verdade eu estou inventando, é, pode ser, é bem possível inclusive. De qualquer forma, temos aqui então a Spread da nossa Tapu Fini, e eu coloquei Speed para passar Rotom Wash, que tivesse apenas 4 de Speed, então 7 mais Bulk, enfim, de repente Max HP, Max DF, Max HP, Max SDF, algo nesse sentido a gente conseguiria passar, basicamente isso, os outros Pokémon também, eles já tinham uma Speed bem mais elevada, não tinha porquê eu também ficar me preocupando muito com eles, então esse pouco em Speed é exatamente para isso, para garantir esse alto Speed em Rotom, com pouco investimento em Speed, ou praticamente nenhum, eu coloquei Bulk suficiente para não tomar 2-hit KO para nada de Darmanitan Choice Band, então vocês estão vendo aí que está Bold, Max HP, com 128 de defesa, e é isso mesmo, Darmanitan era um problemaço, toda vez que o Darmanitan entrasse em campo, era uma kill, toda vez que ele entrasse em campo era uma kill, então vocês vão ver que eu tentei me municiar de coisas, para impedir que esse cenário acontecesse, a Tapu Fini com esse investimento em Bulk, é exatamente para isso, eu coloquei o resto em Special Attack, para tentar garantir o máximo de dano, seja após se atupar, seja quando eu estivesse com o Choice Spec segurando, de repente ele não leva o Ferral Thorn, ou de repente o Ferral Thorn já caiu, e eu sinto que vale mais a pena eu ir para um Surf, ou para um Moon Blast, ao invés de de repente, sei lá, clicar Trick, talvez, eu já estou a mais um, sem precisar se atupar, isso é ótimo, você pode estar se perguntando, porque Surf é o invés de Scout, eu acho que Burn não ia me ajudar muito nesse jogo, e o próprio terreno da Tapu Fini impede, que ela consiga fazer muita coisa com o Scout, a não ser porque uns que não tocam o solo, então é isso, eu optei por ir por Surf, porque tem mais Base Power, é basicamente isso, beleza? próximo integrante da nossa equipe é o Homer Simpson, que é o Quagsire, e é mais um Pokémon que está aqui para me ajudar a lidar com algumas coisas perigosas do time do Winda, principalmente, principalmente o Darmanitan, então eu ia inventar, mas é o Darmanitan, é isso, o Darmanitan é um perigo sério para a gente, então eu coloquei ele aqui para ajudar contra o Darmanitan, e aí, em outras circunstâncias, em Flygon, vocês vão ver que quando a gente for falar do time dele, que eu acabei pulando, mas um dos Capitães Z que ele tem é o Flygon, e o Flygon pode ser problemático, caso ele ser Tupi, pode ficar chato para a gente, então eu sendo unaware, eu entro, clico a Ice Beam, causa um bom dano, não vai levar, o Quagsire não tem uma base para o Shotak lá grande, apenas 65, mas no geral, parece interessante, eu optei por ir para o Surf, ao invés de, para o especial ao invés de físico, porque isso me ajuda também contra a Buzz Wally, causa mais dano em Buzz Wally, então foi isso que eu estava pensando, Recover para aumentar a nossa longevidade, Toxic para de repente, se não tiver, nada em campo, ou para tentar pegar Rotom, então o Toxic pode ser legal, Surf Ice Beam aí, Surf para causar dano, e Ice Beam basicamente para Flygon, é isso que eu tinha pensado, e eu acho que a gente vai conseguir daí, jogar um pouco melhor contra a Darmanitan, tendo duas entradas, sendo a Dionéia, ou seja, o Homer, o Homer é uma entrada muito mais defensiva, do que a própria Dionéia, de qualquer forma, meus cálculos foram, book suficiente, para que ele consiga tancar, olha só, onde eu cheguei nesses cálculos, Giga Drain, de um possível Flygon especial, ele poderia trazer, é muito improvável, mas poderia trazer, não sei, então essa que era a conta, que eu tinha feito, o resto era para absorver, danos de Pokémons físicos, principalmente, o próprio Darmanitan, o Ice Beam, como eu falei, para ajudar contra o Flygon, e aí a ideia aqui era a seguinte, estou contra o Flygon, cliquei Ice Beam, se ele clicar Giga Drain, ele não vai me finalizar, eu clico Ice Beam, e ele, toma um dano enorme, se ele me bater e levar o Homer, eu entro de Scissor, que é o próximo integrante, que vocês já vão ver, porque o Scissor, ele garantido, conseguiria, o dano que eu precisava, para levar, o Flygon, após o Ice Beam, então esse é o plano, sem maiores segredos, o próximo integrante, da nossa equipe, é o Tsurugi, que é o nosso Scissor, e ele é a nossa melhor resposta, adiância, mega adiância, então é um Pokémon, que eu preciso cuidar, com muito cuidado, porque, ele é um Pokémon, interessante para a gente, ele é um Pokémon, que, ele vai fazer o papel, de hazard, control e pivô, no time, então, é muito importante, principalmente, porque a gente não leva hazards, nesse time, eu até comentei, lá no final, do meu vídeo, de preparação, da equipe completa, lá no primeiro, no primeiro capítulo, dessa série, eu falei que, o hazard estava, difícil no nosso time, em estruturas, não muito defensivas, então, isso poderia, nos preocupar, então, o hazard control, é muito importante, para que ele não tenha, uma vantagem, quando você consegue, equilibrar essa vantagem, ele coloca hazards, e eu coloco hazards, beleza, agora, sem hazard, a gente tem que manter, o hazard fora do nosso campo, e isso é muito importante, então, o bullet punch, para causar dano, em a mega chance, inclusive, com esse investimento, eu consigo garantir, o unhit KO, em mega chance, sem bulk, eu coloquei, bulk, no meu próprio Caesar, inclusive, para tancar, um hidden power fire, de mega chance, timid, e os pontos que sobraram, eu coloquei, em speed, para garantir, outspeed, em coisas com pouca speed, como, por exemplo, o umbron, o umbron, ele, a gente ficaria ali, ah, bota um, bota tudo, mas se ele colocou um amarro, então, eu coloquei os 20 de uma vez, que não ia fazer muita diferença, no resto dos stacks, e isso me garantiria, ser mais rápido, do que o umbron, do que o umbron, por exemplo, isso poderia fazer diferença, em alguns cenários, ufa, e por último, mas não menos importante, temos o Thor, que é o nosso, o Thandrus, o Thandrus, ele está aqui, com um papel de speed control, então, ele é Scarf, para garantir, que ele seja mais rápido, do que Darmanita Scarf, com 319, né, o Darmanita Scarf, com 317, 101, eu sou obrigado, a botar 319, tem um jump point ali, de qualquer forma, eu vou ser mais rápido, do que Darmanita Scarf, eu bato muito forte, eu bato muito rápido, quebro, quebro o Tornado, do Thandrus dele, e aqui, eu tenho uma tecnicinha, muito bonitinha, que é, Hidden Power Steel, sim, eu coloquei Hidden Power Steel, porque, na minha cabeça, em algumas situações, se ele estivesse, na frente de uma Jance, e ele não predicasse, que eu fosse Scarf, por exemplo, eu conseguiria, clicar, Hidden Power Steel, e aí, meu amigo, adeus, tchau, não tem conversa, é 4 vezes super efetivo, a Special Defesa, pega de Ansonoelar essas coisas, e o Special Ataque do Thandrus, é gigantesco, então, era isso que eu tinha pensado, partamos um pouco, para a Spread, ah não, antes, eu queria dizer sobre o Return, o Return, eu coloquei, para que a gente possa, garantir o pivô, mesmo contra a Flygon, que é um pokémon, tipo, Ground, então, o Volt Switch, pode, pode ser, impedido de acontecer, e eu não gostaria que isso acontecesse, eu gostaria de garantir o pivô, porque um dos grandes medos, de você ter um pokémon choice, dois, no caso, na nossa equipe, é você ficar preso em campo, isso não podia acontecer, então, e o Turn era exatamente para isso, falamos um pouco sobre as Spreads, agora então, eu coloquei Speed, para passar a Scarf da Armanita, como eu já falei, Special Attack, para garantir 1 Hit, KO em Jance, sem bulk, com Hidden Power Steel, muito legal também, consegue causar um dano, bem interessante, o resto, eu coloquei em HP, para garantir, melhor uma absorção, absorção de hits, né, eu acho que, não ia fazer diferença, eu poderia colocar em outras coisas, mas acho que não ia fazer muita diferença, e aí, eu só queria reforçar também, que o Hit and Power Steel, ele era importante, não só para pegar a Jance de surpresa, por pegar, mas é porque o Scissor, ele estava sobrecarregado, nessa construção nossa, então, ele tinha que fazer o papel de pivô, tinha que fazer o papel de hazard control, e, eventualmente, ele poderia, a gente poderia perder o controle da partida, e isso poderia resultar, num KO no Scissor, e consequentemente, um KO, do nosso time inteiro, por parte da Mega Jance, então, isso não podia acontecer, por isso, eu optei por Hit and Power Steel, ao invés de Hit and Power Ice, por exemplo, então, essa aqui foi a ideia, beleza? Bom, então, esse é o time que a gente trouxe aí, para enfrentar, é, o Winda, e agora, eu já vou mostrar para vocês a partida, eu já vou trocar a tela aqui, voltei, não é para mostrar a batalha ainda, porque eu esqueci de falar sobre o time do Winda, eu tinha esquecido de falar sobre o time dele, então, a gente tem que dar uma olhada aí, que é um time muito interessante, e muito da partida em si, vai se refletir a própria construção da equipe dele, né, então, vocês veem que ele tem ali, Tornados, Rottenwash, Ferrotorne, Ambryon, tem a Mega Jance, tem o Flygon, o Darmanitan, o Buswoli, o Junior de Reunicles, que eu nunca lembro o nome, e o Weezing, esses são os 10 integrantes da equipe dele, vocês veem que ele optou por ir para aquela estratégia de 10, ao invés de 12, como eu mencionei lá no primeiro vídeo, onde eu apresentei para vocês a nossa equipe, então, essa é a construção do time dele, vocês veem que ele tem 3 opções de Z-Move users, ele tem o Flygon, o Buswoli, e o Junior ali, não lembro o nome, sinto muito, mas de qualquer forma, são 3 Pokémons, 2, né, que conseguem impressionar muito, o Flygon e o próprio Buswoli, o Buswoli, inclusive, ele, ele pode ajudar em algumas situações, porque ele tem uma covenção legal, então, ele tem uma série de Z-Move's que ele pode utilizar, o Flygon também, principalmente, o Z-Move do tipo Dragão e do tipo Ground, pode ser preocupante, e algumas coisas do nosso Team Building, vocês viram que foi pensando, nesse tipo de construção, vocês veem que a gente está muito preparado para Jance, se está muito preparado para a Ferrothorn, está bem preparado para o Darmanitan, que são coisas que eu imagino que vão vir, e aí os outros momentos serão encaixados, os outros Pokémons serão encaixados, dependendo da ideia dele, então, é isso que eu espero, a nossa equipe está preparada, e agora sim, segura a tela da partida. E agora sim, vocês estão vendo a tela da partida, vocês veem aí que ele trouxe, pelo menos as três coisas que a gente se preparou mais para enfrentar, Ferrothorn, o Darmanitan, e a própria Jance, a gente tinha coisas para ajudar contra os outros Pokémon, mas eu realmente estava preocupado com esses, eu fiquei um pouco aliviado de não ver o Flygon no time, então eu conseguiria o pivô com o nosso Thandrus, praticamente na cara de qualquer coisa, inclusive ele era o Pokémon que seria o nosso lead inicialmente, porque eu acho que poderia ser interessante essa pressão que o Vult Suite pudesse trazer, e vocês estão vendo ali também que o Darmanitan está pesadíssimo de, carregando nas costas a pressão ofensiva do time, porque a Boswell, ok, ele pode pressionar em algumas circunstâncias, a Jance com certeza pressiona, mas o Darmanitan estava gritando Scarf, eu não sei exatamente qual era o 7 até agora inclusive, mas vamos para a partida então, eu vou dar o playzinho aqui, mas queria reforçar aí para você que pulou até aqui na partida, já falei isso lá na OpenBR, e vou falar de novo, você está perdendo a melhor parte do vídeo, que é a parte do Team Building, partida você vê em qualquer lugar, aquela parte de Team Building, amigo, você não encontra em qualquer lugar, aquilo lá é o ouro desse tipo de série, então cola lá, dá uma olhadinha, e aproveita, já dá uma forcinha para o canal, tem o Catarse, tem o Pix, manda aquela força para o criador aqui, porque isso ajuda demais, e é isso então gente, beleza? Vamos lá, vamos para o início da partida, como eu mencionei, a minha opção foi abrir de Tandurus Terian, enquanto ele abriu de Tornados Terian, e aqui nesse momento eu pensei, pô, estou bonito, eu poderia clicar o Volt Switch aqui, e garantir o pivô, mas pelas minhas contas, eu não levaria o Tornados, eu não sei como esse cara joga, apesar de saber que ele foi bem o ano passado, eu nunca vi ele jogando, então não sei se ele joga agressivo, se ele joga mais passivo, então eu optei por ir por Thunderbolt aqui, é aquilo, início de estudo, vocês vão ver que ele vai direto para o Ferrotorne, Thunderbolt aí, tirou pouquinho do Ferrotorne, que vai recuperar um pouco de sua vida com o Leftovers, aqui eu vou hard para o Scissor, vocês vão ver que ele vai colocar o primeiro Lead Seed, na sequência ele vai colocar Spikes, se eu não me engano, eu vou pivotear e ele vai ficar em campo, exatamente, fui para o Silvalli, ele ficou em campo e colocou Spikes, e aqui eu fiquei pensando, poxa, ele nem escaltou o Super Power, nem nada do tipo, achei assim, ousado, diferente do primeiro momento em que ele fez a play mais safe de trocar, eu achei bem ousado ele não escaltar o Super Power, porque cara, esse Ferrotorne, ele iria ter bastante funções dentro do time, e eu acho que isso seria importante, de qualquer forma, eu fui para o Silvalli, porque eu queria pressionar esse Ferrotorne, de qualquer forma, ele sabia que o meu Silvalli, o Silvalli Santos, ele era o meu capitão Z-Move dentro do time, então ele sabia que eu deveria ter Z-Move, ele saberia que eu deveria, que eu poderia ter o Z-Fire, então é isso que eu estava esperando aqui, portanto eu fui direto para o Parting Shot, vocês vão ver que ele clicou Protect, eu cliquei no Parting Shot, eu pensei, bom, acho que ele não vai ficar, eu vou clicar no Parting Shot novo, mas ele ficou, então foi a segunda jogada um pouco mais, não diria ofensiva, mas é interessante, ele teve coragem de fazer essa play, bom para ele, por outro lado, hoje eu tive que voltar a Scizor aqui, porque eu estava realmente preocupado, com esse monte de hazards, eu queria, daí clicar assim no meu Defog, e agora vocês vão ver que nesse momento, ele vai para o Busoli, então o Defog vai sair, e aí aqui eu tinha uma entrada bem safe, para o Busoli, entrando com o Quagsire, o Busoli não pega nenhum movimento de coverage do tipo Graz, o Special Attack dele é fraco, então o Hidden Power não ia rolar, ele foi para o Substitute, e aqui foi uma jogada bem interessante, mas eu optei por ir para o Surf logo na sequência, porque eu não gostaria de ter esse Pokémon atrás de Substitute, então era isso que eu estava buscando aqui, tentar quebrar esse Substitute dele o mais rápido possível, vocês vão ver que o Surf vai sair, e saiu definitivamente, de forma interessante, ele espera um pouquinho com o Leftovers, e aí eu resolvi recolher o meu Quagsire, vocês vão ver que ele saiu inclusive depois do Busoli dele, tapo o Fini em campo contra o Tornado, os dois trocaram, acho que ninguém previu muito isso, de qualquer forma, nesse momento eu pensei, eu acho que ele vai clicar, ou ele vai clicar no Koff, ou ele vai hard para o Ferrotor, Ambos casos eu acho que o Trick é a melhor opção, porque ou eu pego o item do Tornados, ou eu deixo o Ferrotor no Chai City, então não fazia muito sentido tentar outra estratégia, ele veio para o knockoff, de fato tirou o item da nossa Tapu Fini, mas aí vocês vão ver, que a gente vai pegar o Leftovers, então a gente praticamente ficou com a Tapu Fini full HP, e de quebra a gente conseguiria entrar mais vezes em Darmanitan, aqui eu olhei a foto da partida e pensei, de fato, pelo dano que esse Tornados deu, e pelo como ele está jogando, ele deve estar tentando buscar um clean com o Darmanitan no final do jogo, então eu preciso manter esse Leftovers na Dioneia, porque acho que isso vai me ajudar, o meu Quagsire, como vocês viram, ele já estava com 73% do HP, então ele já não tankaria tão bem o Flare Blitz, como o tankaria em outros momentos, ou de repente até um movimento que não seja o próprio Flare Blitz, que seja outro, mas ele não estaria tão confortável em lidar com o Darmanitan, então eu optei aqui por retirar e entrei com Tornados, com Tandros, porque era o que tinha para fazer, pensando nos outros Pokémon, nenhum deles, eu não queria perder o item do meu Quring, eu não queria perder o item do Scissor, com certeza isso ainda pode ter Heat Wave, então eu não queria, e aí eu fiquei meio na dúvida, ok, eu vou para o Silvalli ou eu vou para o Tornados, e aí eu percebi, foi nesse momento que eu percebi que, mano, peraí, se eu setupar com o Silvalli, eu ganho, porque o Silvalli bate em tudo, e foi isso que eu fiz, eu fui para o Tandros, para tomar aí o knockoff, vocês vão ver que o knockoffinho vai vir, e aí eu vou clicar o Volt Switch na sequência, o Volt Switch saindo agora, ele foi para o U-Turn, vai entrar com alguma coisa, eu vou clicar o Volt Switch, se não me engano, acho que ele entra, é, estou com o Felton, o Volt Switch saindo, e aí eu vou entrar com o Silvalli, e é isso, veio o Silvalli, eu vou clicar Swords Dance, predicando daí a, a, o possível troca dele, vocês vão ver que de fato, eu pensei que era a troca, ou o Protect, veio o Swords Dance, Swords Dance muito interessante para a gente aqui, porque garantiu um dano interessante, e aí nesse momento eu pensei, bom, estou setupado, eu não sei se eu vou ter outra chance de fazer isso, comecei a fazer conta. Dos, é, movimentos do tipo lutador, que o Tornados carrega, pelo dano que eu já tinha visto, do U-Turn e do knockoff anteriormente, nada levaria o Silvalli nessa range. Então eu pensei, vou para o Flame Charge, vou aumentar a minha Speed, e na sequência eu vejo o que eu faço, e vocês vão ver que maravilhosamente, para a gente, ele foi para o knockoff, ele não contava com o Z-Move, eu acho que ele imaginou que a gente fosse, alguma outra coisa, ou ele imaginou que a gente fosse trocar, eu não sei o que passou para a cabeça dele, mas ele foi para o knockoff aqui, talvez imaginando que a gente não fosse o Z-Move, por já ter mostrado o Parting Shot, ou algo nesse sentido, de repente, podia ser Barry, ou algo assim, então, eu acho que foi isso que passou na cabeça dele, mas eu não consigo precisar 100%, qual foi a play, qual foi a call aqui, de qualquer forma, como eu já sabia que nada me levaria, eu pensei, vou setupar de novo, por que não? E setupei mais uma vez, e aqui eu pensei, mano, eu acho que dá para ganhar agora, Hum, eu acho que dá para ganhar, fiz as contas, tatatatata, a única coisa que a gente não levava, era o Buswoli, mas por outro lado, eu fiquei com muito medo de setupar de novo aqui, isso é muito ganancioso, isso aí poderia clicar ali, Seed, depois ele poderia instalear com Protect, aí vai para lá, vem para cá, depois eram Barbies, e eu pensei, não vou ser ganancioso, vou finalizar o que eu tenho para finalizar agora, fui diretamente para o Flame Charge, nessa range, a gente já sabia que levaria ele, por alguns motivos, Primeiro, a gente já sabia que daria, é, Two Hit KO a mais dois, em Bold e Max Death, mais quatro, poderia ser o Roll, mas, é, como a gente já tinha visto o dano, que o, a gente tinha algum movimento do tipo especial, lá no começo, na primeira entrada do Ferrotorne, eu não lembro o que foi, acho que foi, o Volt Switch, ou Thunderbolt, que foi o Thunderbolt, os dois na verdade que acontecia, mas o Thunderbolt, tinha dado 14, e a gente fez as contas, e percebi que ele era S-Death, então era garantido que o nosso Flame Charge elevaria aqui, e aqui eu pensei, bom, agora é só cadenciar, né, vamos cadenciar, ele demorou um pouquinho para ir para o Busoli aqui, vocês vão ver que o Busoli entrou, e aí eu falei, bom, eu não vou ter outra oportunidade de se etupar, vou bater, ele vai me finalizar, mas pelo menos isso aí vai ficar na, vai ficar na range, né, ele foi para o Dermonitan para tentar, é, escaltar o Z-Move do tipo fogo, que não aconteceu, e aí ele vai voltar com o Busoli, enfim, voltando com o Busoli, eu vou para o Return, vai causar um bom dano, não vai levar, eu já sabia que não levaria, o Drain Punch dele vai levar o Silvalli, ok, perdemos um Pokémon Mega Setupado, mas por outro lado, a gente conseguiu, se livrar de Ferrotorne, e se livrar de Darman, então, são duas coisas muito preocupantes, dependendo de como é que essa partida desenrolasse, a gente tinha plena chance de vencer de Tapu Fini, e era isso que eu estava pensando a todo momento, como o Tapu Fini poderia ser bom no final do jogo, então aqui eu optei por ir para o Thundrus, porque eu já tinha feito as contas, e o Thundrus conseguiria levar com o Thunderbolt esse Busoli, vocês vão ver que o Thunderbolt veio, levamos o Busoli, e aí ele fez a jogada que eu imaginei que ele faria de vir com a Jans, você podia ter falado, poxa, porque assim, na minha cabeça, era muito óbvio que ele viria com o Jans na sequência, você vai falar, poxa, mas você não está mais com o Joyce Scarf, beleza, mas eu estou com cinco Pokémons vivos, e ele está só com três, e aí aqui eu falei, bom, se eu perder o Thundrus, eu tenho o Caesar, eu estou 100% seguro, para ficar aqui até amanhã, então foi o que eu fiz, vou para o Hidden Power Steel, e se eu conseguir essa kill aqui, já era, aí vocês vão ver que ele predicou o Caesar, nananão, nananão, pau, e foi essa adiância, e era isso que eu queria, agora, a gente estava em uma situação bem safe, aqui vocês vão ver que eu vou pivotear, vou outro switch, vou entrar com o Caesar, e aqui eu vou fazer uma jogada errada, na minha opinião, na sequência eu vou clicar Roast, e eu acho que aqui a play não era Roast, a play era de fato clicar e o turn, vocês vão ver que o Fall Play vai vir depois do Roast, e aí isso pode ser complicado, de fato, vocês vão ver aí, tiram um pouco, e aí aqui sim eu fui para o U-Turn, no momento eu tinha pensado só para saber qual era a speed desse Ambran, visto que o Ambran mais rápido é 2-5-1, ele seria mais rápido que a Tapu Fini, mas era mais para saber mesmo que a Tapu Fini pressionaria ele de qualquer forma, por isso que eu digo que foi errado, como não importava, eu não precisava ter feito isso, porque daí eu poderia perder o Caesar, e o Caesar é, querendo ou não, ponto para contar no nosso saldo lá, que pode ser importante no final do campeonato, veio o U-Turn, entrei com a Tapu Fini, e vocês vão ver que ele vai clicar o wish nesse momento, ao clicar o wish eu pensei, o que será que ele vai fazer, clicou o wish e vai clicar protect, e eu aqui ó, ele não estava esperando esse Calm Mind, eu era o Choice Specs cara, eu era o Choice Specs, você acha que esse cara viu esse Calm Mind divino? Olha lá, meu Deus do céu, olha o Calm Mind papai, e aí com o Calm Mind levantado, a coisa ficou muito mais tranquila para a gente, ele simplesmente forfeitou, não tinha mais o que ele fazer aqui, conseguimos essas duas kills finais, e aí abrimos 5x0 na nossa primeira semana, nem nos meus maiores sonhos, eu imaginei que eu conseguiria fazer isso, e esse campeonato só tem jogador muito bom, muito bom mesmo, então eu estava realmente preocupado, que eu ia passar vergonha, então ter esse primeiro 5x0, pelo menos deixou na moral, que assim, tipo, ah, se eu perder todo o resto, eu ainda dei 5x0 num cara que, na última temporada, ficou em segundo lugar, o cara é muito bom, e é isso, na semana que vem, eu vou enfrentar um cara que, nas 10, na última temporada, em 10 rodadas da temporada regular, ele fez 10x0, é isso, só pedreira, meus amigos, só pedreira, e na semana que vem, então, vocês voltem aqui na segunda-feira, que vai ter a nossa partida contra o Rock Hands, acho que é assim o nome dele, é um jogador bem interessante também, e 10 vitórias, zero derrotas, não é para qualquer um não, né? Bom, gente, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, e valeu! o que é isso? E aí o que é isso? Tchau.